Olá, tudo bem? É um prazer encontrar ele aqui, né? Se você seja bem-vindo e possa corroborar conosco de umas expectativas maravilhosas que temos aí para o seu desenvolvimento profissional, tá bom? Nós vamos apresentar aqui para você uma proposta de curso, um curso profissionalizante, um curso extremamente compensativo e compensatório também, financeiramente falando, para a sua atuação profissional. Trata-se do curso de despachante aduaneiro, formação para o curso de despachante aduaneiro, ok? Previsto e determinado pela Receita Federal através do regulamento aduaneiro, que é o decreto, um decreto presidencial do ano de 2009, se bem que a profissão de despachante aduaneiro é muito antiga, tá pessoal? E atualmente ela está muito bem vista e necessária, pelo desenvolvimento internacional das empresas. Então, as empresas buscam negócios internacionais, desenvolvem um planejamento estratégico voltado para o mercado internacional e isso acaba gerando a necessidade do envolvimento de profissionais especializados na área, que é o caso do despachante aduaneiro, e com os seus conhecimentos técnicos, que são exatamente os quais nós iremos ofertar a você nesse curso, poderá desenvolver as suas aptidões profissionais, as suas realizações profissionais em prol, em favor das grandes, médias, pequenas e médias empresas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, que aqui em nosso país estiverem sediadas, estiverem instaladas, tá? Então a função do despachante aduaneiro é a representação de empresas, ele representa empresas que importam ou exportam, e aí nós vamos discutir um pouquinho aqui, apresentar a vocês oportunidades de negócio para essa área, para essa atuação profissional, tá bom? Então em relação, né, a apresentação pessoal aí, para vocês me conhecerem um pouquinho, eu sou um dos professores do curso, você vai ter oportunidades de desenvolver diversos contatos com a atuação do curso e ter a abrangência dos negócios como um todo. Então, João Marcos Andrade, graduado em administração já há bastante tempo, atualmente mestrando em administração também, pela Universidade Técnica Federal do Paraná, MD, realização de negócios internacionais, já há bastante tempo também, especialização nesse curso, gestor de negócios internacionais desde 1988, como despachante aduaneiro na Receita Federal do Brasil, consultor de negócios internacionais e professor também de algumas disciplinas de comércio exterior. Então, em relação à experiência, é o que nós procuramos passar para os nossos alunos em relação a todo o tempo de experiência de curso que temos aí, tá? A proposta do curso, qual é o desejo de nós, como orientadores desse curso, então? Ensinar a prática da função e profissão dos espaços de banho. Você está ingressando numa profissão, você está tendo a oportunidade, então, de ter uma profissão, tá? De exercer uma profissão estabelecida, regulada, uma profissão devidamente regulada e reconhecida no mercado do trabalho brasileiro. Compartilhar experiências, nós temos as experiências profissionais do dia a dia, de mais de 20 anos nessa área, para tratar no dia a dia dos estudos com vocês, de forma que a prática sempre auxilia no desenvolvimento da sua experiência, né? Do seu elevado nível de conhecimento ao longo do curso, tá? Demonstrar... O curso também provê, né? Ele pretende prover situações de demonstração de possíveis campos e áreas de atuação. Por exemplo, ah, você prefere atuação na área química, então as atratativas são essas. Na área indústria, na área pêstil são essas. Na área automotiva são essas. Na área de consumo de calçados são essa, enfim, qualquer que seja a área que você pretenda atuar, de repente existe uma área específica do seu interesse, o curso propõe as diversas ferramentas para aptidão nessas áreas de atuação com foco, né? E com o enfoque principal no desfaixo aduamento. Também será possível realizar simulações de importações e exportações mediante utilização de sistemas gerenciadores, que o curso disponibiliza para que a sua aprendizagem, que o seu conteúdo programático possa ser baseado sempre na prática, naquilo que há de mais atual no mercado internacional e, de acordo com as regras estabelecidas pela legislação do governo brasileiro, tá bom? Também temos a oportunidade de aprender os aspectos da legislação aduaneira, que é o que rege, o que determina todas as nossas atuações como profissional de despacho aduaneiro no Brasil. O despacho aduaneiro segue as normas que a COANA, que é a coordenação geral da zona brasileira, estabelece e que a Receita Federal, por sua vez, fiscaliza. Então, o despacho aduaneiro atua em nome de empresas que importam e que exportam, além de vender consultoria, serviço de consultoria para essas empresas, sempre de acordo e seguindo as regras determinadas pela legislação. Quem determina a legislação é um órgão federal, como eu disse agora, que é a COANA, é um órgão chamado COANA, Coordenação Geral da zona brasileira, vinculada diretamente ao Ministério da Economia, que é ela, então, que determina quais são as formas de se realizar despacho aduaneiro no Brasil, tá? E a Receita Federal fiscaliza essas atuações das empresas. Portanto, o despacho aduaneiro, estudando conosco aqui na Dabra Comex, saberá quais são os procedimentos a serem seguidos de forma a não impringir nenhuma lei e nem tampouco cometer irregularidades, sejam elas técnicas ou até mesmo intencionais. A proposta do curso é apresentar as formas corretas, idôneas, legais e plausíveis de sucesso no seu dia a dia de estudo. E, claro, também faz parte do curso o ensinamento de procedimentos logísticos aduaneiros ao longo do curso. E aí E aí